E aí galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui fazendo esse unboxing de uma maquininha, né? A Moderninha Plus. Pessoal, já tinha essa máquina, lembrando que ela deu defeito e aí eu pedi a troca e eles me mandaram essa maquininha aqui. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Cortei aqui, vamos tirar aqui essa maquininha. Olha aqui a caixa dela. Vou abrir aqui pra vocês. Pra gente ver, ela vem aqui lacrada, né? Só cortar aqui com o auxílio aqui de uma tesoura. E como tá vendo aqui essa maquininha aqui, da PagSeguro, né? Olha a maquininha. Maquininha muito top, pessoal. Essa maquininha eu já uso ela há mais de três anos já. Eu uso essa maquininha. Agora ela deu um defeito no teclado, né? Essa não há outra, né? E aí eu pedi a troca da maquininha. Aí é o número pra ligar, né? Caso de tiver algum problema na maquininha, ligar ela aqui pra ver. Lembrando, pessoal, que eu liguei aqui e logo ela desligou, ela veio descarregada, né? Essa máquina. Aqui é o manual, o adesivo, né? É adesivo que vem acompanhando a maquininha. Ela veio bastante catálogo de adesivo, é uns dois catálogos desse aí, né? Com as bandeiras de cartões que é aceita pela máquina, né? Aqui veio o carregador com a fonte, é o cabo USB e a fonte, que é mais adesivo, né? Manual que vem acompanhando a máquina. Aqui novamente tem a máquina, né? Tentei ligar novamente, mas ela tava descarregada, a gente teve que colocar ela pra carregar, né? Pessoal, aqui é a nota fiscal, né? Vem a nota fiscal, mostrar ela aqui pra vocês. Dei um trabalhinho aqui pra tirar ela, tava com a mão só gravando. E aqui é a nota fiscal, que acompanha a maquininha, certo? Mostrando aqui pra vocês. E aqui, mostrar mais uma vez pra vocês a maquininha, né? A parte de trás da maquininha, a bateria já vem com o chip. O chip que veio dela foi o chip da Atim, acompanhando a maquininha da PagSeguro. Tchau. Tchau.